Temos aqui no Ver o Peso, Belém do Pará, Brasil Michel Brunay, olha aí galera 2017 Eita lá vai o barquinho do Rio Guajará, Belém do Pará 2017 Aquela molequinha, aquela marituba que ela mora Olha aí Tudo Marajoara Eita lá vai o barquinho do Rio Guajará Aleluia Eita lá vai o barquinho do Rio Guajará, Belém do Pará Eita lá vai o barquinho do Rio Guajará, Belém do Pará Eita lá vai o barquinho do Rio Guajará, Belém do Pará Eita lá vai o barquinho do Rio Guajará, Belém do Pará Eita lá vai o barquinho do Rio Guajará, Belém do Pará Eita lá vai o barquinho do Rio Guajará, Belém do Pará Eita lá vai o barquinho do Rio Guajará, Belém do Pará Eita lá vai o barquinho do Rio Guajará, Belém do Pará